Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta aqui em mais um mapa customizado, mais uma aventura bacanuda aqui no canal, espero que vocês curtam. Dessa vez nós vamos jogar um mapa chamado A Estrada Infinita. E o que a gente vai fazer? A gente vai caminhar por uma estrada infinita. É uma ótima ideia? Não. Nós faremos isso mesmo assim? Sim, galera. Lembrando que, como sempre, o link para o download desse mapa vai estar na descrição desse vídeo, porque eu também quero que vocês joguem e se divirtam com esses mapas que eu trago aqui no canal. Então é só você ir na descrição desse vídeo e baixar você também. E lembrando que se você curte meus vídeos, meu brother, não se esqueça de deixar aquele like bacanudo com o like de vocês, uma meta aí de 7 mil likes nesse vídeo, vai ser maravilhoso. Conta com o seu joinha aí debaixo do vídeo para eu trazer mais mapas como esse aqui no canal. Então vamos lá, galera. O que é isso aqui? Música. E eu já comecei crachando meu Minecraft quando eu apertei esse maldito botão. Isso aqui faz o quê? Ah, olha que legal. Eu posso escolher a hora que eu quero jogar o mapa. Olha que chique que eu vou jogar. Num. Vamos jogar Num, tá, pessoal? O que tá? Mapa criado por Paradox. Então, Paradox, muito obrigado por trazer esse mapa aí pra gente. Vamos lá. Game Settings, pessoal. Volume no máximo. Partículas all. Cara, eu não vou botar volume no máximo. Sério, eu vou deixar assim, tá bom. A partícula já está no all. Game Mod Adventure e tá. História. Você se encontra numa misteriosa plataforma no meio do nada. Tudo que você ver são placas e uma estrada à nossa frente. É isso aí mesmo. Ahn... A sua única opção é seguir a rota. Seguir a estrada. Beleza, faremos isso. E só mais uma regra. Nada... No Connected Textures. Eu nem sei o que é texturas conectadas, cara. Mas eu vou seguir em frente. Vambora, pessoal. Vamos andar pela estrada infinita. Pelo menos ele não botou slownings na gente. Eu tava com medo disso acontecer. Hã? O que é isso? Ah, é um labirinto. Ah, tá. Ah, pera. Não, pera. Eu não vou ficar preso no primeiro desafio, né? E é basicamente isso mesmo, galera. A gente vai caminhando aqui e cada vez vai aparecendo coisas diferentes pra gente fazer. Oha! Nossa Senhora. Por favor, nos desculpe. Essa estrada está bloqueada. Ou será que está? Que que é isso? Olha. Oh, oh. Desapareceu. Aí. Foi. Passamos. Passamos. Beleza. Então se a gente clicasse na placa, ela desaparecia. Maravilha. Vamos para o próximo desafio. Essa aqui que tem aqui. Olha só. Cabeças no meio da estrada. É uma violência desnecessária. Que isso, mano? Eu abri o baú. Olha. Dá uns barulhos esquisitos, cara. Vamos lá. Eu peguei essa cabeça. Coloque-me no fogo. Toque essa cabeça no fogo. Coloquei. Pronto. E aí? Olha. Sumiu. Sumiu. Beleza. Vamos seguindo em frente. Por enquanto está muito fácil. Muito simples. A nossa estrada infinita não está nos desafiando. Cara, eu estou tomando um susto com essas estruturas aparecendo no meio do caminho. Não é pra cá. É pra cá. Caraca. Meu Deus. Nossa, pessoal. Não estou vendo nada. Imagina vocês. Pera aí. Será que eu estou certo? Eu atravessei isso, eu acho. Né? Beleza. Aqui nós temos uma sequência de botões. Ai, maravilha. Começou. Eu já fiz esses minigames antes, cara. Eu recentemente fiz um minigame tipo esse, cara. Pera. Não, pera. Se eu fizer isso aqui... Não. Calma. Será que não tem jeito de eu ser rápido aqui? Aí, peguei. Beleza. Aí, agora eu passo pra cá. Vamos ver. Ah, tá. Eu tenho que ser rápido aqui. Eu tenho que empurrar esse. Pera. Pera aí. Aqui. Não, não. Estou empurrando errado. Eu tenho que empurrar esse. É isso. É esse. E esse. Puxar esse aqui. Puxou. E agora é só empurrar. Não, não. Agora eu puxei esse aqui. Isso. Bom garoto. Passamos, pessoal. Passamos. O que é isso aqui agora? É... É tudo muito esquisito. Essa estrada. Essa estrada é meio doida. Jogue. Reset. Ah, é um Simon Says. Nossa. Eu tenho que repetir. Pera aí. Caraca. Nossa, eu não sei isso não. Como é que é o reset? Tá. Pé. Não, não é isso, cara. Não, aqui. Nossa, cara. Que desafio. Então, galera. Eu estava tentando pegar o primeiro tom da musiquinha para servir de ponto de partida, né? E eu acho que é esse aqui, olha. Aí seria meio que tipo... Não, não, não é esse. Esse aqui não. Esse verde e amarelo está certo. Olha, cara. Que legal. Fica caindo os blocos aqui, fazendo na ordem que você está fazendo. Então, olha. Eu acho que é assim, então, ó. Aê! Olha que legal essa musiquinha, galera. E agora? Eu faço o quê? Será que eu posso cair aqui? Olha só. Tem uma mensagem aqui. Parece que não há caminho de volta mais. É, realmente. Não dá mais para voltar. Então, vamos continuar seguindo aqui. Vamos subir. Eu nunca pretendi voltar, meu amigo. Sempre seguindo em frente. Parece que a gente tem um parkour agora para fazer. Fala aqui. Lembre-se do seu momentum. Vai te ajudar. Para quem não sabe, galera. Momentum é meio que tipo assim... É quando você está correndo lá e não para, cara. Você não para. Entendeu? Vamos lá, então. Momento, momento, momento. Meu Deus. Eu fui morrer da forma mais ridícula do mundo, galera. E agora? O que acontece? O quê? Eu volto para o começo do mapa? Você está de brincadeira com a minha cara? Agora vai, hein? Agora vai. Lembra do momento, um jazz. Pula, 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 pula. Eu achei que não ia, cara. Mas eu consegui. Nós conseguimos, pessoal. Próximo desafio. Eu tenho uma parede de esmeraldas. Perdão, de diamantes aqui. Não passe desse ponto. Eu disse não passe desse ponto. Tá. Eu não vou passar. Tem alguma coisa na placa. Não passe desse ponto. Olha, eu passei do ponto. Eu simplesmente atravessei. Será que eu podia fazer isso? Eu fiz isso. Me desculpa. Eu não sei se eu poderia fazer. Sua casa. Essa é a minha casa. Nossa senhora. O que eu vou fazer com isso aqui tudo? O que é isso, rapaz? É para eu dormir aqui? É aqui. Era para eu ter passado ali, pessoal. Porque aqui, olha, já está bloqueado. Não dá mais. Seu modo de jogo... Ah, meu modo de jogo foi mudado. Eu não percebi isso. Eu posso fazer isso? Ué? O que está acontecendo? E agora? Ah, você só pode dormir à noite. Será que eu tenho que voltar lá do outro lado? Colocar à noite e dormir, pessoal? Sei lá. Vamos tentar voltar? Ou será que isso aqui é o final do mapa? Eu não entendo por que seria o final do mapa. Mas, beleza. Vamos voltar lá. Porque, tipo, deveria ter... Ah, parabéns. Você terminou a estrada infinita. Mas, espera aí. Se ela é infinita, eu não deveria ter terminado ela. É. Tudo bem. Chegamos aqui. Estamos aqui de volta. Tá. Vamos colocar aqui night. Meio da noite, ó. Midnight. A gente, tecnicamente, poderia dormir, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Estamos chegando. Mas, parece que realmente não tem mais nada na estrada. Hum. Hum, hum, hum. Vamos lá. Vamos tentar dormir agora. Bom, eu consegui dormir. Vamos lá. Não aconteceu nada. Você tá de zoeira que era isso, galera. O tempo todo. É só isso mesmo? Caraca, pessoal. Eu acho que a gente zerou o mapa. Caraca, mano. Eu não entendi essa, não. Mas, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou explodir minha casa, mano. Porque eu tô furioso agora. Eu tô furioso. Eu acho isso muito, muito estranho. Você tinha que ter uma mensagem. Você zerou o mapa. Mas, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar seu like. Que é super importante. E, galera. Eu fiquei sabendo que tem uma Estrada Infinita 2. O segundo mapa. A continuação desse aqui. E ele tem muito mais desafios. Se vocês quiserem que eu traga aqui no canal. Por favor. Deixa seu like. Deixa nos comentários. Já traz mais sim que a gente quer. Beleza? Se você também puder favoritar e compartilhar esse vídeo. Eu agradeceria bastante. Isso ajuda muito na divulgação, pessoal. E é isso aí. Eu fico por aqui no vídeo de hoje. Até a próxima. Falou-se. Fui, pessoal. Um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri